É Ritmos Fizz, tudo nóis Pode dançar, tu pode dançar, pode dançar Pedro Sampaio, vai! Se prepara, vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode dançar, tu pode dançar, pode dançar Tu pode dançar, pode dançar Pedro Sampaio, vai! Tchau! 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 Tchau!